Boa noite, Flavinho Ferraz, Tune Laranjeira, Rosina Laranjeira. Uma boa noite pra todo mundo, né? A cara do povo tá aqui, viu? Eu sou Fatinha de Algonzinho, eu acho que a cara de quem tá sofrendo o povo tá aqui com vocês. Sou batalhadeira, sou honesta em primeiro lugar, gosto de ver o que é certo. E vamos votar em mim, gente. Quem tiver em votar, vota em Fatinha de Algonzinho, tá? É um prazer tá aqui com vocês de novo. Obrigada, Tune Laranjeira, e me colocar e confiar em mim. Tô com você e tô com o Flavinho. Preciso de vocês também. E boa noite, Fabrício Ferraz, meu deputado, né? Você esqueceu de mim, mas eu tô aqui pra lembrar, viu? Tô com vocês, viu? Uma boa noite, gente, pra vocês. Fatinha de Algonzinho, vota em mim, viu?